Alô galera do Youtube, olha aí a novidade aqui na rodoviária de Piraí, essa maquininha de fazer pipoca, pipoqueria, aceita cartão, aceita notas, moedas, o valor de 4 reais, a maquininha esperta faz uma pipoquinha salgada de primeira linha. Legal né, vamos ver como é que funciona, vamos inserir aqui umas notinhas né, 4 reais, botou errado né, pode botar de novo, aceitou 2, Aceitou 4, agora aqui ó, vai sair o envelope aqui ó, o pacotinho, olha ela fala hein, agora ó. Armei, até que enfim, então tem que abrir aqui ó, bota o pacotinho, copinho né, o bichinho tá trabalhando hein, já desceu ali, a musiquinha que ela emite aí ó. Tá trabalhando. Daqui a pouco vai sair uma pipoca quentinha. Já tô escutando os talinhos, vamos botar os talinhos. Ela diz aqui que não tem adição de gordura, certamente porque é feito com ar quente né. Tá acabando o tempo aí ó, daqui a pouco vai tá pronta pra ser retirada hein, 9, 8. Aí galera. É, faltou um segundo. Ah, obrigado, agora é só tirar o copo e se deliciar né. Olha aí ó, a quantidade é essa daqui ó, 4 reais. É isso aí galera, essa foi mais uma apresentação aqui do Diversidade Visual. Aí, não deixe de dar o seu like aí e entrar no canal, compartilhar, ok? Então vamos lá saborear essa pipoca né, que já deu a hora. Tudo de bom a todos e até o próximo vídeo, mais essa novidade aí, aqui na rodoviária de Piraí. Tchau. Tchau.